Juntos construímos uma cidade melhor. É a Prefeitura avançando com todos. Na educação, no social. É a Prefeitura avançando com todos. Hoje tem a melhor segurança. A Prefeitura de Santana de Parnaíba tem feito um forte investimento no esporte e formado grandes campeões. E durante o mês de novembro, o ginásio Armando Frediani foi palco de grandes decisões do Campeonato Municipal de Futsal. Nós que pegamos uma Secretaria de Esportes totalmente comprometida e chegar nesse nível, nesse nível de competição, nesse nível de organização e, sobretudo, investimento. E investimento no maior valor da nossa cidade, as nossas crianças. Isso não tem preço e é isso que vai mudar a história da nossa cidade. Porque nós vamos construir, vamos educar e criar uma geração de vencedores. Uma geração diferenciada. No dia seis, foi a decisão da segunda divisão, onde o Vila São Pedro ganhou nos pênaltis de 4 a 3 do Família Sampa. No dia oito, ocorreram as finais das categorias menores. Sub-17, Unidos Futebol e Arte venceu o Ana Santana nos pênaltis por 5 a 3. No Sub-16, Deportivo Sampa ganhou de 4 a 2 do Recanto do Parque. Unidos Futebol e Arte foi o campeão do Sub-14, ganhando de 4 a 2 do Ana Santana. No Sub-12, o Partido Alto venceu de 6 a 1 em cima do Recanto do Parque. Já no Sub-10, o Recanto do Parque ganhou de 8 a 1 do MB Colinas. E no Sub-8, o Partido Alto venceu de 5 a 1 o Atlético Atro. Elvis, muito obrigado, perfeito. Você está fazendo um excelente trabalho. Tem que parabenizar muito ele, não só por isso, mas o que ele faz aí na cidade. Parabéns, prefeito Elvis. Antes da grande final da primeira divisão, foi realizado um amistoso entre amigos do prefeito contra amigos do pentacampeão Edmilson. Cara, é fenomenal até porque tem entretenimento na cidade, há um respeito entre as equipes e é sempre muito bom apoiar o Esporte Amador. Acho que todo município tem que apoiar isso aí. O Elvis eu conheço há algum tempo, sei que tem feito um trabalho muito legal através da educação. No dia 20, ocorreu a final da primeira divisão, com o Recanto do Parque vencendo o São Paulinho por 2 a 0. O Elvis vem também contribuindo bastante, tanto nos jogos regionais, vem ajudando o município. Chegamos à final com mérito, sem desmerecer ninguém. Foi um grande jogo contra a equipe de São Paulinho e fico muito feliz por ter sido vitorioso e com o melhor da partida. O prefeito Elvis Cedas vem fazendo um grande investimento na área do esporte, com parque, quadra, dando total apoio à criançada, à molecada, incentivando o esporte, quem sabe futuramente dar frutos da cidade mesmo. É a Prefeitura incentivando cada vez mais o esporte em nossa cidade. Prefeitura de Santana de Parnaíba. Novo tempo, novos rumos. A�defura de Santana de Parnaíba. Novo tempo, novo tempo, novos rumos. Onde tem Trità optional com o especialista de Santana de Parnaíba. Novo tempo, novo tempo, novo tempo, novo tempo. O motivo, novo tempo, novo tempo.